O que é a Corrente do Salmo 23? Que Deus esteja sobre a sua vida, da sua família, hoje e sempre. Vamos juntos orar o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Obrigado Deus. Obrigado por esta leitura do Salmos 23. Estaremos todos os dias, às 18 horas, neste canal, fazendo a leitura do Salmos 23. Agradecendo ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Nos dando saúde, paz, bênçãos, misericórdia, socorro. Protegendo nossos filhos, nossas casas. Ó meu Deus, este lindo Salmo bíblico, escrito por Davi, é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. As suas palavras são inspiradoras e expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. Vamos dar agora sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Glórias a Deus, por essa leitura do Salmos 23. Vamos juntos agora orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga comigo, amém, aleluia, glórias a Deus. Ó Jesus, o salmista Davi refere-se nos Salmos 23 a uma ocupação muito comum entre os judeus do seu tempo. Desde o patriarca Abraão e seus descendentes, o pastoreio era uma atividade típica naquela época. Davi provavelmente, desde pequeno, aprendera a tarefa com seu pai. Ainda jovem, cuidava bem das ovelhas, defendendo-as dos riscos e perigos que a vida no campo reserva. Ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas, apacentadas, protegidas e guardadas pelo pastor. Assim, Deus é conosco. Deus cuida de nós. Deus nos guia, nos alimenta, nos sustenta. Deus nos protege. Deus cuida de cada um de nós. Deus, porque Deus é o verdadeiro pastor dos homens. Ó meu Deus, que o Senhor seja o pastor na minha vida, cuidando e me guiando todos os dias. Ó Jesus, Deus de misericórdia, eu vou repetir todas as vezes que eu puder. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me proteja. Eu coloco nesta corrente de oração, das 18 horas, a minha família e a minha casa. Que as Tuas mãos estejam, Senhor, sobre a minha família e sobre o meu lar. Senhor, nos guarda, nos proteja. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta, formando esta grande corrente dos Salmos 23. Irmãos e irmãs, que Deus nos proteja e que Deus nos guarde. Fiquem todos na paz do Senhor.